Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa noite, boa noite Estamos aqui em mais um vídeo demonstrativo Fizemos aqui um coletor full para a BMW 800F É F? F800R BMW F800R Então é o seguinte, tiramos o coletor dela original Que vem com o catalisador, fizemos esse 2 em 1 aqui nela Aqui ele junta para a som da lâmina Lembrando, o slider próprio tom branco, ficou lindo na moto Mini Mike, Mini Mike chegou para... Então, meu brother aqui está fazendo esse coletor para usar com a ponteirinha com a Pro 20 Fazer o que, né? E aí nós fizemos um Uma ponteira nossa aqui, porque vamos vender aqui também, beleza? Então, querendo esse escapamento aí para a BMW 800F R Não, BMW F800R Temos aqui já na loja a pronta entrega, beleza? Se você chegar, a gente faz Temos uma peça aqui Se alguém quiser comprar no site, o Breno faz o anúncio Então é isso aí, vamos acelerar aqui, Roberto Para ver, a ponteira vai voar Que aqui está só o Adaptations Na verdade foi feito o coletor para ser usado para a ponteira Akaprovic Tá legal Então é isso aí, quer pôr o Akaprovic para ver a diferença? Então vai Sem parar de gravar, ao vivo Abre Maria Dá uma acelerada só para ver se é a ponteira Chega Caralho, o bagulho é muito The Monster Agora, ponteirinha é ponteirinha, né, brother? Infelizmente Ponteirinha tem barulho de ponteirinha, né? Acho que ficou legal Ou bem melhor que a original Eu acho O coletor original, né? Foi bom Foi bem legal E aí, Arthur, muito alto? É muito alto Então tá bom, é assim que nós gostamos Bem alto Então é isso aí Mais uma novidade aqui da Thales Capes Sobre a batuta aqui do Fernando e Roberto Roberto e Fernando Ajuda de Rodrigo E o japonês Só na mensagem Ah, não toque Japonês, não toque Puto pra que você não sabe O bagulho não tem áudio Puta Vamos ver já Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo